E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mocha, trazendo pra você mais um vídeo de unboxing, um vídeo de unboxing diferente. Pra quem não sabe, quem não me acompanha na Twitch, o link tá na descrição, o Tony Canaan me convidou para acompanhar ele na corrida de Stock Car que teve aqui em Goiânia, minha cidade. Pra mim foi um dia muito especial, porque meu sonho era conhecer um piloto de corrida, foi a primeira vez que eu fui num circuito, e foi a primeira vez também que eu vi um carro de corrida do meu lado. É uma coisa que é inexplicável, principalmente pra quem gosta. É muito além do que a gente vê na televisão. É uma coisa maravilhosa, cara. É inexplicável. Eu realizei meu sonho de conhecer o Tony Canaan, ver um carro de corrida de perto, conhecer um circuito. Foi maravilhoso. Eu fui na sexta, sábado e domingo, cara. Cheguei lá cedo. Chegava lá cedo, chegava lá com os mecânicos lá e ficava até 6, 7 horas. Foi muito bom. Então, eu ganhei algumas coisinhas do Tony. O Tony é um cara super gente boa. E o pessoal pediu pra me mostrar aqui. Então, eu vou começar pelos presentinhos aqui. Esse aqui eu peguei lá. Ele tava autografando. Esse aqui eu confesso que eu peguei. Eu fui lá, o Tony olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Eu vou me dar essa garrafa aqui, que eu faço academia também. Ele faz caminhada. Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo se tá certinho aqui, tá? Eu tô gravando com a minha câmera da Logitech, tá? É, eu ganhei essa garrafinha. Eu ganhei esse boné da Teixaco, que eu esqueci de... Olha, eu nem fiquei enchendo muito o saco do Tony. Ele que veio atrás de mim. É, ah, eu quero tirar foto com o Muka. Pediu pra mim vir os outros dias. Que eu não gosto de ficar... Eu não sou daqueles... Ou, deixa eu tirar foto. Ou faz isso, faz aquilo. Eu não sou desse tipo, tá? Eu não sei se você é assim também. Então, ele me deu o boné. E ele tava autografando. O menino me falou, moço, vá lá e fala pra ele autografar. Eu não fui, besta. Mas eu tirei várias fotos com ele. Só de estar lá e acompanhar esse momento, pra mim, foi top, cara. Eu fico meio assim, sei lá. Será que eu vou incomodar o cara? Chegar nele e ficar pedindo umas coisas. Aí, ele mesmo foi lá e me deu. Ele me deu esse boné? Ele me deu essa camisa aqui. Eu espero que não esteja tampando o meu áudio. Me deu essa camisa aqui muito bonita. Deixa eu ver se tá vendo de boa. Tá vendo, tá? Eu nem usei ela direito, cara. Eu só testei lá. Eu vou guardar de recordação. Porque essa camisa aqui, ela é de equipe, tá? É uma camisa oficial de equipe do Tony Kanaan. Então, é uma coisa, assim, muito especial, tá? É só pra quem é da equipe mesmo. Então, eu vou guardar ela. Nossa, cara, o cara foi muito top. Foi muito top. E o mais legal, olha o que que eu ganhei. Olha o que que o Tony Kanaan me deu, cara. Mano, esse, eu achava o meu headset da HyperX bom. Mas esse aqui, eu vou abrir aqui pra você ver. Olha só, ele vem bem embaladinho aqui, tá? Eu tinha rasgado antes essa caixa. Eu deixei ele num canto lá, de qualquer jeito. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Ele vem bem embaladinho. É pesado. É a mesma estrutura, assim. Eu acho um pouco mais pesado que o HyperX. O meu é um Alpha, tá? Esse aqui é 7.1. Deixa eu tirar aqui do saquinho aqui. Veio bem embaladinho. Eu fiquei pensando, pessoal, Muka, posta o vídeo, velho. Posta o vídeo mostrando lá pra galera que não te acompanha na Twitch. Olha só. Ele é bonito. Ele tem... Mano, o som dele é muito bom, tá? Esse aqui o pessoal lá da equipe usa pra ouvir, né? Lá na área de boxe. Eu acho que eu vou mostrar em alguns vídeos aí. Tem uma área do boxe lá que você senta. É tipo um... O nome é cinema, né? Aí você coloca um fone desse, cara. Você escuta tudo que o engenheiro fala com o Tony. É muito, muito massa. Pra quem joga aceto Corsa, aquela coisa é a mesma coisa. Ah, o carro tá assim, tá não sei o quê. Você tem que fazer assim. Pega leve assim. É daquele jeito. Vem esse saquinho aqui. Que é bem... Ele... É muito boa a qualidade. É bem fofinho aqui. É... Ele protege mesmo o headset. Aí vem um monte de fio aqui que eu não sei pra que serve ainda, tá? Vem esse fio aqui, né? Que vem esse... Um controle... Um controle de áudio aqui que aumenta, abaixa o volume. E ele tem a opção de mutar o microfone. O pessoal fala que o microfone desse headset aqui é excelente. Aí vem isso aqui, ó. Vem esse aqui que eu acho que é reserva. Eu acho que esse aqui é na pegada de celular. Pra quem quer usar ele na rua, né? Eu não vou usar na rua. Ele vê o microfone também que eu deixei cair aqui. Eu vou pegar ele depois. E ele vem essa placa aqui. Que é a placa que... É uma placa USB. É uma placa 7.1, né? Que dá uma qualidade absurda. Absurdo. O grave desse headset. Essa aqui é a pegada dele. Ele é bem bonitão. Gostei muito dele. Achei bonito. E o bom é que ele abafa muito. Ele vem com um negócio aqui também, ó. Que eu esqueci. Acabei esquecendo também. Essa aqui é de couro, tá? Aquele couro sintético. E essa aqui é um tecido... Será que eu posso chamar de veludo? Talvez. É bem mais macio. Eu prefiro essa aqui, sabe? Porque o HyperX é tipo esse aqui. Ele tampa o som externo. Não deixa... Você não consegue escutar o som externo. Eu já gosto de escutar um pouco do som externo. E esse tipo de material aqui, ele dá uma suavizada no grave. Pra quem gosta de um grave mais suave, eu prefiro utilizar isso aqui, ó. Então, eu vou esperar esse aqui acabar, pra depois eu colocar esse aqui. Só que em lugares quentes, esse aqui não é muito legal. Porque você vai suar, entendeu? Então, você vai ter que lavar ele a semana... Toda semana você vai ter que lavar. É experiência. Mas é muito, muito bom usando esse aqui, ó. Aqui só vem o manual dele. É isso aí. Muito, muito bom, tá? E agora, eu acho que eu já mostrei tudo aqui. Eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa. É claro que eu tô esquecendo de alguma coisa, né? Porque minha cabeça, quem acompanha as lives da Twitch, sabe, né? Olha só o que eu ganhei, cara. O Tony é patrocinado pela HB. Olha o óculos que ele me deu. Olha que top, mano. Muito, muito louco esse óculos. Eu usei ele lá. É top, velho. Fiquei na pegada bruta, viu? Muito, muito bonito esse óculos. Eu gosto de óculos. Eu ia comprar um HB pra mim, pro evento. Eu tive sorte que eu não tinha comprado. E cheguei lá, o Tony me deu. Muito, muito bonito. Agora, eu vou deixar pra você alguns trechos da Stock Car que eu consegui gravar. Se a qualidade não tiver boa, é porque eu uso uma camerazinha de celular fuleira. Mas, se esse tipo de conteúdo der bom, de eventos, eu vou comprar uma câmera melhor pra trazer aqui pra você. Então, deixa o feedback depois, se você gosta desse tipo de vídeo. Olha só. Essa aqui é o box, né? Eu tô num posicionamento aqui, onde o pessoal chama de cinema. Onde a gente tem uma visão melhor, né? Eu posso circular por onde eu quiser aqui, mas como eu cheguei no primeiro dia, né? Eu só fiquei meio que espiando. Aí, depois, eu tive coragem de sair. Aí, eu comecei a gravar, né? O carro do Tony. Muito, muito bonito. O som do carro, de perto. Não tem nada a ver com a televisão. É estourando, velho. Aí, tá com abafador pra não fazer um barulho muito alto, tá? Aqui, o pessoal tá trazendo o carro do Tony Canan, do Checkdown. Qualquer alteração que ele fizer, sempre tem que levar lá. O pessoal analisa o carro, né? Porque todos os carros são homologados. Os carros têm um desempenho igual. O motosão V8 é doido demais, cara. A equipe, né? Pelo menos nessa corrida de Goiânia, a equipe é que decide se o cara vai ganhar ou não, tá? Então, porque é um circuito quase que oval, né? Então, a troca de pneu, o combustível, a equipe que vai decidir se o cara vai ganhar ou não. Aqui, o Tony tá fazendo um treinamento, né? É dia de treino aqui. Então, ele faz alguns testes. O pessoal vê um engenheiro, coloca um notebook lá pra ver como é que tá a telemetria. Não é tipo o Fórmula 1, que você, a telemetria vai automaticamente lá pro computador do cara. Não, o Tony tem que dar algumas voltas. Depois ele volta, conecta um computador lá. Depois o cara pega os dados e vai conversar com o engenheiro pra ver se pode fazer alguma alteração. E o bacana é que a gente escuta tudo aí no cineminha, que a gente fica sentado. Que fica os patrocinadores e alguns convidados do Tony. É muito, muito bacana. O companheiro do Tony é o Suzuki, tá? O cara anda muito, muito, muito. Aqui é o carro do Tony, né? Eu tinha entrado no carro. Achei bacana que eu consegui me encaixar muito bem no carro do Tony. Não é uma coisa que é comum, porque o banco, ele é feito especialmente pro piloto. Ele é moldado. Coloca o material, ele senta no banco aí. Ele se encaixa lá. Esse material seca. Então, o piloto não pode engordar e não pode emagrecer demais. Ele tem que manter aquele peso dele ali. Mano, é muito, muito louco, cara. O campo de visão eu achei muito difícil. É por isso que o cara tem que ir evoluindo de categoria pra ele chegar nessa aí. É muito, muito louco, cara. A visão lateral, praticamente você não tem, né? Você tem ali um retrovisor bem pequenininho, que você vê o carro bem pequeno. Então, você tem que ter uma noção muito boa. Não é pra qualquer um. Você tem que ter uma licença muito boa pra você entrar nessa categoria. Aqui eu comecei... Eu queria filmar um por um dos carros, mas só que tava tão quente Goiânia. Goiânia, nessa época de ano, cara, faz muito calor. Então, você não consegue ficar muito tempo no sol. Porque aí a sensação tava na casa dos 40. Só pra você ter ideia, a sensação pro piloto lá dentro do carro pode chegar a ter 70 graus, tá? Porque o motor fica praticamente nas pernas do cara. É perigoso até o cara queimar o pé. Porque fica muito, muito próximo. Eu piro, velho. Os caras é guerreiro. Tem que amar muito isso aí. Porque é muita velocidade, um som altíssimo e uma temperatura muito alta. Principalmente em Goiânia. Aqui é o carro do Tony, né? Muito, muito bonito, cara. Achei esse carro... Ele e um branco, eu achei os mais bonitos. O restante eu achei ok. Aqui é o final da corrida. O companheiro Suzuki, do Tony Kanaan. Infelizmente, ele foi empurrado pra fora várias vezes. É um piloto muito rápido. E o carro dele ficou grama no para-choque do carro. E aqueceu o motor. Ele teve que parar. O Tony Kanaan tava tendo alguns problemas de aquecimento também. Mas ele disse que teve o melhor resultado pra ele, tá? Nessa categoria. Então, eu fiquei muito feliz dele ter ficado feliz com o resultado dele. Isso aí quer dizer que deu tudo certo no final de semana. Então, é isso aí. Muquinha, obrigado por tudo. Outubro tem de novo. E você vai estar lá, hein, mano? Você trouxe sorte. Bora. E você vai estar lá, hein, mano?